o salve salve família belezinha tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer novidades do servidor avançado que acabou de atualizar já estou aqui com a minha versão aqui no instalado no meu bluestacks tá e para você que tá tendo problema aí da sense comenta aqui embaixo que deve ter muito problema na frente no servidor avançado vou estar gravando um vídeo aqui para vocês belezinha mas vamos lá galera então vamos vamos começar aqui deixa eu falar para vocês sobre a nova arma a nova arma mano pra gente vê ela aqui é aqui no treinamento quando a gente entrar ali vocês a nova arma a nova arma é a g36 é uma arma que ela é a r mas ela tem dois comportamentos ela pode tanto ter a cadência de tiro da r uma cadência de tiro da smg vou mostrar isso aqui para vocês agora vamos pegar aqui ela aqui ó pegar aqui ela ela vai estar aqui na categoria de a r é a última aqui o jeito que fez a pronta que temos ela essa aqui é a nova arma a ag36 muito bem vamos chegar aqui vamos ver que ela mais perto aqui na mochila frente uma base dela ela é tipo um ela é bem parecida com a Scar tá bem parecida com esse carro até pegar escala que a gente fazer um comparativo com ela dela com a escala eu achei ela bem parecida com a escala e ver que a escala né tem a escala parece com ela e a m41 também tem uma leve semelhança com ela mas a escala eu tô achando mais semelhante mais parecida eu escolhi aqui a escala também frente abrir aqui a mochila e viajou só essa aqui é a g36 essa essa aqui é a escala tá vendo elas são bem parecidas né assim com exceção disso aqui então essa g36 ela vai equipar miras desde a 2x até a 4x só tem duas né ela vai pegar também aqui ó essa paradinha aqui de trás uns chamam de coronha outro chama de punha dura eu acho que essa aqui é coronha tá ela vai pegar a coronha também dois três e a um ela vai pegar a boca as bocas também né incluindo a silenciada tá ela não pega pente tá ela não pega aqui o pente para aumentar a capacidade de tiro e ela também deixa eu ver o que mais é pente e empunhadura que ela não pega mesmo já a escala pega né pega pente e pega aqui a empunhadura muito bem nessa arma aqui ela tem dois tipos de tiro a escala por exemplo ela é equilibrada taxa de espalho né ela favorece para você tratar mas nessa aqui deixa eu mostrar uma coisa para vocês vou pegar ela aqui na mão a escala primeiro a escala 159 29 de boca 3 né 29 29 aqui é a escala agora olha a nova arma mano ela tem como eu disse ela tem dois modos ela pode usar tanto modo atacar e o modo equilibrada o que que isso muda no modo atacar vou dar um tiro aqui na parede vou clicar e vou segurar se liga é o som dela tá bugadão mano olha a velocidade que tá saindo as balas tá vendo essa aqui é o modo atacar e o dano do modo atacar no modo atacar ela fica parecido ela fica com a uma cadência e uma smg tá então vamos lá no modo atacar ó 143 lembrando que ficar 159 certo ela é mais fraca e a ficar no modo atacar no peito mais prato mais prato tá mas é que você fala tem uma uma cadência boa nela rapidão no modo equilibrado lá e vai mais lenta e ali ó no dano agora vamos ver o dano lembrando aqui vai ficar e agora da nova arma no modo equilibrada 181 33 e 24 então nesse modo aqui ela fica equilibrada ela vai causar mais dano que uma escar tá 181 falando isso e a e vamos comparar ela com a grossa uma grossa a grossa x dele por cima lá grossa x 220 e ela tem um velho é ela não é lá essas coisas não é nessa arma aqui sinceramente não achei essas coisas a habilidade do novo personagem vamos lá vamos para a nova habilidade do personagem qualquer habilidade no servidor avançado galera não tá dando de você o par o personagem o novo tá você entra aqui por enquanto ainda não tá dando só aparece isso tá e não aparece aqui para gente o pai ele tá vendo é igual aparece aqui nos outros chegou a hora dele que ainda não aparece para o seu pai então como ver a habilidade dele habilidade dele dá para você ver aqui assim você pega vai pegar um outro personagem tá E aí você clica aqui em cima e aí você tem aqui a abelidão e também também que eu falo sei que você clica aqui e aqui ela é uma habilidade ativa você vai ativar e desativar essa habilidade então não dá de usar ela coloca não dá de usar ela CR7 com as outras habilidades ativas tá então ela é essa habilidade aqui ó cria um escudo frontal isso aqui no level 6 né e cinco metros de largura e reduz o dano frontal de armas em 80 por cento então uma arma que tira que nem a droga tá tirando 220 ela vai tirar só 110 da frontal esse escudo ele dura por seis segundos eu achei que é pouco tempo tá outra vantagem é que esse escudo ele te acompanha ele tem uma áurea e você pode sair correndo com esse escudo tá e o cara vai tirando vai tirando menos dano vai diminuir 80 por cento não leve o máximo né e não leve o mínimo não lembro quanto é que é o tempo de recarga que eu achei demais muito muito longo esse tempo de recarga 80 segundos ele é uma espécie de CR7 só que ele ainda passa tiro e outra desvantagem desse novo personagem é que na hora que você jogar o escudo dele quando você jogar não quando você ativar o escudo dele você der um tiro lá de dentro se você colocar gelo e ativa ele na hora tá então e se eu achei ruim desativou ele aí ele começa a recarregar novamente então cara sinceramente esse personagem para mim não fez diferença nenhuma comenta aí o que que você achou Beleza e galerinha a outra novidade é o vínculo de personagem você vai ser um personagem e agora bicho vai pegar lado só que eu já consegui ganhar aqui é esse aqui de bolso você vai escolher um personagem e aqui na parte de cima tem essa opção aqui de vincular você vai clicar aqui e vai escolher o personagem que você quer ganhar aí independente que você tenha ele ali ou não no caso eu não tenho ali escolher um aqui a amor por exemplo amor que eu não tenho ela então vou vincular com amor que eu vim aqui meus personagens ó é aqui mesmo personagem você vai ver aqui que eu não tenho amor amor que tá eu vou clicar aqui embaixo não tenho ela então queria comprar ela e no vínculo eu venho aqui ó eu posso vir aqui nela aqui e escolher aqui comprar ou vincular no caso eu quero vincular ela eu vou clicar aqui vincular ó desejo vincular amor quando o vínculo estiver completo esse personagem será desta conta não é possível mudar para uma hora depois de vincular dentro de uma hora você não pode mudar o seu vínculo você tem que ficar com ele ali tá você tem um prazo só de uma hora para você mudar eu acho que é mais ou menos e aí aqui a gente vai fazer o vínculo vínculo são essas missões tem que dar mil pontos aqui de vínculo então 800 pontos por partida e trocar aqui por 200 ouro aqui você consegue trocar limite de cinco tá aí eu vou ganhar já pegar alguns alguns leves aqui posso fazer até cinco que no caso é 500 né ó posso paga por ouro a 500 400 500 e agora é só jogar as partidas com ela tá ou com outro personagem que tenha ela no caso aqui o meu personagem esse aqui que não tem ela eu vou começar a jogar com ela já tá vinculado 50 por cento inteiro que você trouxe em eu pego o personagem para mim essa essa aqui foi a melhor novidade que gostei que a arena trouxe aqui comenta aí o que que você achou dessa essa novidade aí tem como também como tá arma tá beleza então é isso galera vou ficando por aqui eu sou uma ponte assim que tiver mais novidades no servidor avançado eu trago aqui para vocês em primeira mão então se inscreve e ativa a notificação beleza vou ficando por aqui uma coisa aqui fiquem todos com Deus e eu fui valeu galerinha